No quinto e último jogo de domingo, dia 26, na categoria livre, a equipe CRB enfrentou a equipe União. Aos 2 minutos e 47 segundos, o atleta Juvenal Rafael marca para o CRB. Aos 7 minutos e 20 segundos, Ivan Lima marca para o CRB. Aos 10 minutos e 55 segundos, Ezequiel Lima marca o seu gol na partida a favor do CRB. No segundo tempo, aos 30 minutos e 12 segundos, o atleta Gene Carlos marca para o CRB. Aos 41 minutos e 45 segundos, o atleta Claudevan assina o seu gol na partida a favor do CRB. Aos 43 minutos e 35 segundos, novamente Claudevan marca para o CRB. E aos 47 minutos e 55 segundos, Ezequiel marca mais um gol para a equipe CRB. Final de jogo, CRB 7, União 0. A gente já estava preparado para isso, porque a gente sabia que era tudo ou nada, né? Felizmente entramos com a cabeça no lugar e soubemos fazer o placar logo inicial. E, cara, eu sempre falo para eles, quer ter o respeito? Vai lá dentro, mostra dentro de campo, ganha dos caras, que daí você tem respeito deles. Então é isso que a gente fez, a galera está de parabéns. Olha para esperar aí os próximos jogos aí para ver o que vai acontecer. Foi um jogo pegado, né, dos dois lados. A equipe que se tromba várias vezes, né, tem já uma rixa já de jogo, né, é um time bom de jogar. E, infelizmente, não saímos com a vitória, mas parabéns ao time, parabéns ao time deles que veio com a vitória. E é isso, né, vamos para a próxima, treinar bastante e estamos juntos nessa aí. Tchau, tchau.